Não se deixe levar pelos falsos profetas, aqueles que falam em Deus e que você olha nos olhos deles e você nota que eles estão utilizando o nome de Deus em vão. Você nota que a prática política deles é de não acreditar em Deus. Então quem acredita em Deus não precisa ficar falando toda hora, não precisa ficar utilizando o dele, é a vida da pessoa que demonstra se ele acredita ou não. Eu quero conversar com todo mundo com respeito, acreditando que cada um tem o direito de ter a sua fé, de frequentar a sua igreja sem ser incomodado por ninguém. É esse mundo cristão que eu acho que a gente precisa cuidar para que ele continue sadio de forma a não ser molestado ou manipulado pela política. Você é evangélico ou católico, você é brasileiro, você trabalha, você paga seu imposto. Então eu vou conversar com você da forma mais digna possível, como cidadão brasileiro, com interesse em melhorar a vida sua, do povo brasileiro e melhorar a vida desse país. Lula presidente, o Brasil da esperança.